Eu só ando bem acompanhado Vamos começar assim, ó Vamos lá Rasga o coração Chora não, querido Chora não, que eu tô comentei Nesse corpo meio Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Nas peneiras livres Onde a minha natureza, sua vida linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por aqui é que tanto eu quero Alguém ser dona de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Vamos lá, Juri! Quero eu me deitar Nesse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente O ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos teus serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por aqui é que tanto veneno Alguém ser dona de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim 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 Quero sim